Música Música Quando é você? Tenho algo para você. Não há mais a você. Eu estou acostumado com isso. Eu estou acostumado com isso. Eu estou acostumado. Não há mais a você. Não há mais a você. E aí? Não há mais. Acho que isso é muito importante. Dileura para você, olha que isso é melhor. Ele está perdido. Eu estou te fazendo. Ele está perdido. Eu não estou em pé. Se inscreva no canal.